O repasse menor de verbas, por sinal, gera demissão de 30 garis em Ribeirão Preto. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto, todos vocês que estão conosco no canal. Notícia compartilhada pelo Jornal Tribuna de Ribeirão Preto, no particular do WhatsApp, ontem também, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Eu não me lembro a hora, porém deve ter sido já no fim da tarde, começo da noite. O que vocês acham sobre isso? Conhece o canal? Por favor, divulga, critique, elogia, compartilha, dá o seu joinha. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva e divulgue para todos os seus parceiros. Quanto mais amigos e inscritos, melhor. Aqui na bota tem mais. Uou!